No dia 8 de janeiro de 2023, o Brasil viveu o maior ataque à democracia de nossa história recente. Inconformados com os resultados das urnas e dispostos a tudo para impor a todos os brasileiros o seu projeto de poder, cerca de 5 mil vândalos invadiram, depredaram e saquearam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Nosso objetivo nesta comissão parlamentar mista de inquérito foi entender como isso aconteceu, como alguns milhares de insurgentes se radicalizaram, se organizaram e puderam romper, sem muita dificuldade, os sistemas de segurança que deveriam proteger a Praça dos Três Poderes. As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada. Massas foram manipuladas com discurso de ódio, milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral. Forças de segurança foram cooptadas, tentou-se corromper, obstruir e anular as eleições. Um golpe de Estado foi ensaiado e, por fim, foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores, que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. Caravanas foram organizadas de forma estruturada e articulada. Extremistas radicais tiveram as passagens pagas e a Estado em Brasília subsidiada. Houve método na invasão. Os edifícios-sede dos três poderes foram tomados quase simultaneamente a intervalos muito curtos de tempo. Quando os insurgentes subiram a rampa do Planalto, manifestantes ainda não haviam tomado o Salão Verde do Congresso. Quando os vândalos entraram no Supremo, a destruição mal havia começado nos outros prédios. Autoridades que poderiam evitar a depredação protegeram, intencionalmente, os manifestantes, omitiram-se de forma deliberada e premeditada, ou atuaram comissivamente para a consumação das invasões e também depredações. O 8 de janeiro também não foi um movimento ordeiro e pacífico, que degenerou em violência, o tom virulento das convocações, a proibição da participação de crianças e idosos, os planos de sabotagem da infraestrutura e as técnicas utilizadas e o material encontrado com os manifestantes provam que a depredação não foi um acidente de percurso, mas o próprio objeto da mobilização. A proposta não era apenas ocupar, mas depredar. O primeiro a ser indiciado, Jair Messias Bolsonaro. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova trais fatos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e, desde o primeiro dia de seu governo, atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam, de alguma forma, obstáculos ao seu plano de poder. Em virtude, já abradava contra as instituições, mesmo no século passado, defendendo em vários momentos ações da ditadura militar. Para atingir seu intento, o então presidente da República instrumentalizou não somente órgãos, instituições e agentes públicos, mas também explorou a vulnerabilidade e a esperança de milhares de pessoas. Jair Bolsonaro nunca foi um conservador no sentido tradicional do termo, nunca tendo defendido a manutenção das instituições, a prudência que deveria nortear a conduta verdadeiramente conservadora, nunca havia acompanhado sua figura e dela se manteve distante quando ocupou a relevantíssima função de presidente da República. Visto como figura mítica por seus apoiadores, Jair Bolsonaro se utilizou como pôde do aparato estatal para atingir o seu objetivo maior, cupinizar as instituições republicanas brasileiras, até o seu total esfacelamento, de modo a se manter no poder de forma perene e autoritária. O então presidente tem responsabilidade direta, como mentor moral, por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras republicanas que impuseram qualquer tipo de empecilho à sua empreitada golpista. Agentes públicos, jornalistas, empresários, militares, membros dos poderes, todos sofreram ataques incessantes por parte de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, muitos deles ocupantes de cargos públicos que se utilizavam da máquina estatal para coagir e agredir pessoas. Na CPI da pandemia realizada no âmbito do Senado Federal, ficou evidente a utilização do denominado gabinete do ódio para produzir e disseminar notícias falsas, bem como para realizar ataques em massa a adversários políticos utilizando-se de botes. Aquela altura, tal estrutura foi responsável pela morte de milhares de brasileiros. Ademais, o então presidente alimentou a violência entre a população brasileira durante vários eventos no período pré-eleitoral de 2022. Nos discursos dizia que o Brasil estaria atravessando uma batalha, gestando de um lado seus apoiadores e do outro aqueles um que discordasse minimamente de suas... e de outro qualquer um que discordasse minimamente das ideias bolsonaristas. Obrigada, querida. Bolsonaro também descredibilizou por diversas vezes o processo eleitoral ao longo de sua carreira política, proferindo inclusive discursos como através do voto você não vai mudar nada neste país, nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro, fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando 30 mil e começando por FHC. E se for morrer alguns inocentes, tudo bem. Neste passo, mesmo durante a campanha de 2018, questionava a lisura do pleito presidencial, afirmando que a urna eletrônica, utilizada para a votação, não seria auditável e, por isso, sujeita a fraudes, como citado em outros pontos deste relatório. Bolsonaro fez inúmeras lives durante o exercício do mandato de presidente, questionando o sistema eletrônico de votação, ocasiões em que sequer apresentava fundamento técnico ou fático concreto. Em uma das lives, Bolsonaro vazou o teor de um processo sigiloso em que apurava a invasão dos sistemas do TSE. Lembre-se que, de acordo com o que foi apurado por esta comissão, no dia 10 de agosto de 2022, o hacker Walter Delgatti se reuniu com Jair Bolsonaro em reunião intermediada pela deputada federal Carla Zambelli. O objetivo era tramar conspirações relativas a uma suposta fraude das urnas eletrônicas. Uma delas seria a produção de um código-fonte adulterado que pudesse ser utilizada em uma urna específica para uso em propaganda eleitoral. Em depoimento a esta comissão, hacker também afirmou que teria recebido a proposta do ex-presidente para assumir a autoria de um grampo do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Referido, hacker se encontrou no Palácio da Alvorada com o então presidente da República, momento no qual foi recebido a missão... Perdão. Momento no qual teria recebido a missão de contribuir com informações para relatório que estava sendo construído pelas Forças Armadas, cujo ponto central era evidenciar a suposta vulnerabilidade do processo eleitoral. Referido o relatório, foi efetivamente construído e enviado ao TSE. Chegou-se ao ponto de que o presidente da República realizou uma reunião com os embaixadores estrangeiros no Brasil, denominada Brief, em que expunha a esdrúxula ideia de que o pleito presidencial de 2018 teria sido fraudado, alegando que teria provas disso, as quais nunca foram exibidas. Depois das eleições de 2022, ainda durante o mandato, Bolsonaro se reuniu por diversas vezes com os comandantes das Forças Armadas, fora da agenda presidencial oficial, com fins pouco republicanos, segundo que apurou a comissão. Também neste período, iniciaram-se os acampamentos de Teogolpista em frente às instituições militares por todo o Brasil. Um dos acampamentos foi instalado em frente ao Quartel General do Exército, adjacente à quadra residencial de general do setor militar urbano em Brasília. Desde o início, os acampamentos apresentavam cartazes e faixas de natureza antidemocrática, clamando por intervenção militar com Bolsonaro no poder. Dentre outras mensagens, conforme apresentado ao longo deste trabalho, nunca houve qualquer discurso ou pedido de Jair Bolsonaro para que os acampamentos fossem desmobilizados. Na prática, houve verdadeiro silêncio eloquente do então ocupante do posto de Presidente da República, incentivando os acampados a permanecerem nos locais. Na esteira da instrumentalização do aparato estatal para a permanência do poder, há fartos indícios de que Bolsonaro se utilizou da Polícia Rodoviária Federal por meio do então diretor-geral Silvinei Vásquez para monitorar os locais, especialmente na região Nordeste, onde o candidato Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno do pleito de 2022 teria tido maior votação. No segundo turno da votação, em verdadeira forma de violência política, foram realizados diversos bloqueios e fiscalizações blitz que interferiram no deslocamento de eleitores naquela região. Tudo com o intuito de reduzir o número de votos do então candidato Lula, tentando ganhar o jogo, escondendo as peças do seu adversário. Por fim, noticiado pela imprensa, que Felipe Martins, então assessor internacional da presidência da República, um dos maiores seguidores das ideias de Olavo de Carvalho, entregou em mãos a Jair Bolsonaro uma minuta de golpe, fato que teria sido presenciado por Mauro Cid, então ajudante de todas as ordens de Bolsonaro. Esses achados foram obtidos por meio de acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid. Os fatos aqui relatados demonstram exaustivamente que Jair Messias Bolsonaro, então ocupante do cargo de presidente da República, foi autor, seja intelectual, seja moral, dos ataques perpetrados contra as instituições que culminou no dia 8 de janeiro de 2022. Por esse motivo, Jair Messias Bolsonaro deve ser responsabilizado pelos tipos penais descritos nos artigos 288, CAPT, Associação Criminosa, 359, Violência Política, 359L, Abolição Violenta do Estado Democrático e Direito, e 359M, Golpe de Estado, todos do Código Penal por Condutas Dolores.